Chico Holanda, está aí as duas falas do ministro Favio Lino. Eu te pergunto para você. Entre no Complexo da Maré e no Rio Grande do Norte, porque lá está essa crise e instalou o caos lá no Rio Grande do Norte, o ministro teria que ir no Rio Grande do Norte ou no Complexo da Maré, que agora ele disse que vai processar os deputados, o Antônio de Paula e o Eduardo Bolsonaro. Para esse ministro comunista, como sabemos que é, 100% ele deveria ter ido, claro, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é onde estão lá destruindo tanto o bem público quanto o particular. E aí, outrora, dia 8 de janeiro, quando destruíram lá, não chegou nem a 1% do que estão fazendo no Rio Grande do Norte, aí tentaram dizer que era o terrorista, que era isso e aquilo. Essa turma do Rio Grande do Norte é onde o ministro deveria estar lá. Deveria estar lá. Iria ter feito igual o Tassido, quando acontecia lá em São Paulo, a tragédia lá. No dia cedo eu estava lá. O ministro também devia estar lá, acompanhando de perto. Ele não é o corajoso que foi lá na Maré? Você é aquele que amarelou agora para as facções do Rio Grande do Norte. Aí é que nós vemos esse governo como é um desgoverno. Na hora de falar que vai processar, aí ele é o machão. Na hora de enfrentar o problema de frente, aí ele não faz. Ontem ainda estava queimando. Teve lá um hospital público, com prejuízo de mais de 10 milhões, onde a população ficou sem remédio, sem nada. Tocaram fogo em tudo. Cadê a Força Nacional? Cadê o governo federal para agir? Isso não é um dia, dois dias, não. Já vai por uma semana. Nós precisamos que esse governo comece a trabalhar na defesa do povo, na defesa, principalmente, daquelas pessoas mais necessitadas. Não ficar com narrativa em dizer que estavam acusando dele estar em reuniões com traficantes. Aí ele vem com a narrativa tentando envolver a população de bem. Ministro, tenha vergonha. Comece a fazer o seu papel, de fato, de ministro da Justiça. Comece a combater. E é o que eu desafiei. O Buiu, e agora eu vou desafiar também aqui o Samuel. Se no final desse ano, o índice de violência desse país não estiver aumentado, eu faço aposta também com você aqui financeira. E quem perder, vai doar para o hospital Santa Marcelina. Eu já fiz lá atrás com o Tamar da Corte, que perdeu e até hoje não pagou. Eu fiz o desafio agora para o Ramon Cajui e para o Buiu. E faço também agora para o Moisés 5 mil reais. Quem perder, doar no final do ano para Santa Marcelina. Tá aí, Samuel Costa. Já tem aí desafio para você. Então é o seguinte, deixa eu te falar. Entre ir no Rio Grande do Norte e no Complexo da Maré, qual era que era a prioridade do ministro e disse que vai processar os deputados ali que fizeram ali naquele momento acusações com ele, que ele foi ali falar com o tráfico no Complexo da Maré. Agora é com você e sua opinião. Olha só, a gente vai analisar por dois primos. O primeiro é a fala do deputado Antônio de Paula e do Eduardo Bolsonaro, que afirmam categoricamente que o Flávio Dino estaria envolvido diretamente com o tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro. E aí, pessoal, a nova redação dada ao crime de racismo, ele passa a ser coletivo. Foi promulgado, sancionado pelo presidente Lula em janeiro de 2023. E aí cabe privativamente para o Poder Judiciário fazer análise da petição do ministro Flávio Dino e ver se há admissibilidade. Ao meu sentir, ambos serão condenados por crime e por preconceito. O que é o preconceito? É fruto da má informação. É uma pessoa intolerante, as pessoas que gostam de colocar todos na vala comum. E ali, no Complexo da Maré, existem pessoas dignas, honradas, trabalhadores e trabalhadoras que merecem respeito. Então, nem todo mundo que reside ali é traficante, é envolvido com o tráfico internacional de drogas. Agora, quanto ao combate, ao enfrentamento do crime organizado, não se faz com bravatas e com frases de efeito. Por exemplo, é verdade ou é mentira que, durante o governo Bolsonaro, não houve sequer uma ação efetiva no combate às facções criminosas. Por exemplo, aqui no nosso Estado, que é um Estado predominantemente bolsonarista, 70% do eleitorado votou aqui. Nós temos aqui o Comando Vermelho, controlando o crime organizado no nosso Estado, subdiariamente o PCC, o primeiro comando da capital, e o primeiro comando do Panda. E aí, quais são as ações efetivas para a gente combater a criminalidade? É com frases de efeito? Não. Houve um esforço permanente, mais de 220 homens das forças nacionais se fizeram presente já no Rio Grande do Norte para estar dando suporte. Enquanto isso, pessoal, o ministro Flávio Dino está viabilizando recursos na ordem de 700 milhões de reais, através do PRONACE 2. Aí, muitas das pessoas desconhecem o que é o PRONACE 2. O PRONACE é um Programa Nacional de Segurança Pública que tem, por intuito e finalidade, valorizar o agente da segurança pública, através de convênios com a SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, viabilizar os Estados que estão deficitados, colete balístico, novo armamento, custos de formação, bolsas remuneratórias para que esses trabalhadores da segurança pública possam exercer suas atividades laborais dentro de uma plenitude. Agora eu faço um desafio, já que é tão fácil combater o crime organizado, porque o Bolsonaro não conseguiu combater o crime aqui no estado de Rondônia, que foi o segundo estado do Brasil que deu a maior votação para ele. Porque só se investe, pessoal, só se combate o crime organizado, Chico Orlando, não é mais da força bruta, é com inteligência. Nós temos métodos investigativos que a polícia pode se antecipar combatendo a ferida. E outra, esse negócio de estigmatizar as comunidades carentes como se fossem zonas de perigo, a gente tem que ressaltar que no Rio de Janeiro, onde foi apreendido o maior quantitativo de armas, foi no condomínio do Bolsonaro, o vizinho dele, que deu envolvimento direto com o Renan Bolsonaro, que foi encontrado as armas. Então a gente tem que parar com essa concepção errónea. É a mesma coisa que a gente fala que a Zona Leste só mora traficante. Não, a maioria das pessoas que estão ali são boas. Agora, é lógico que é devido à ineficiência do Estado em colocar patrulhamento ostensivo, preventivo, não ter uma polícia judiciária eficiente. Eu faço um desafio aqui agora, nesse exato momento. Sabe quantas viaturas, Zezinho, estão fazendo patrulhamento ostensivo nas ruas de Porto Velho? Menos de 15, no invés de mais de 600 mil habitantes. O segundo maior município do mundo em extensão territorial e o maior do Brasil, a gente não consegue patrulhar ostensivamente. Então a gente só consegue fazer através do diálogo, através da inteligência e a ex-governadora atual, Fátima Bezerra, professora, está fazendo um esforço para conter. Agora é lógico que o crime é organizado e para isso se faz necessário inteligência. Está aí. Moisés Cruz. Moisés, entre no Complexo da Maré e no Rio Grande do Norte que está instalado o local, a prioridade seria qual dos dois e o ministro, na verdade, as falas dos deputados, você acha que atacou o ministro? Eu quero começar aqui pelo Samuel, quando ele disse que o governo Bolsonaro não combateu a criminalidade. Foi feito o pacote anticrime que foi totalmente desconfigurado no Congresso. A esquerda não apoiou em nada o pacote anticrime, nada, aumentando penas, lavagem de dinheiro, a esquerda caiu fora, não quis papo com isso. Prisão em segunda instância, a esquerda do Samuel cai fora, não quer prisão em segunda instância. Tem pesquisa, pessoal, para você que está em casa, que a prisão em segunda instância diminui o crime. Por quê? Porque impõe medo ao delinquente. Ele sabe que se aprontar agora será preso imediatamente, ou quase imediatamente. Então, o que ele quer? Ele quer ficar enrolando até a última instância, até o último grau, então ele vai passar 20, 30 anos livre. E a esquerda do Samuel não quer papo com esse tipo de coisa, cai fora, quer praticamente a impunidade. Com relação à visita do ministro ao Complexo da Maré, o pai dele, o Lula, já tinha ido lá também. Já tinha ido lá. Qualquer um operador do direito, secretário de Segurança Pública, coronel de PM do Rio de Janeiro, sabe que para entrar naquela linha vermelha, naquela zona ali, só se entra com autorização do tráfico. Não tem outra saída. Vou dar um exemplo para você, refrescar a sua memória. o governador, o candidato a governador de São Paulo foi entrar numa favela e foi recebida a bala. A facção não aceitou ele lá. Foram atirados. Então, não tem conversa. Eles não aceitam. Essa visita do ministro lá na favela foi programada, foi negociada. Tem que negociar com o tráfico, não entra. Cuidado aí, Moisés, que a Polícia Federal pode te amar qualquer momento. Samuel, você só fala de cinco minutos. Não, tu tá cometendo crime aqui, cara. Tu tá cometendo crime. Você é um criminoso, quanto mais. Como é que tu vai afirmar que o carvalho tem envolvimento com o tráfico de droga? Olha, Flavidino, o Moisés Cruz e o Ricardo Flota, no programa de anteontem, afirmaram que tu tem envolvimento com o tráfico de droga. Só não domina o programa. Só um minuto aí, só um minuto, Samuel. Conclua a sua fala. O Zezinho tem que manter, porque o Samuel falou cinco minutos ali, ninguém disse nada, ninguém interferiu. Quando a gente começa a falar, isso é desde o programa de ontem, o programa inteiro. Mas tu tá falando que o cara é traficante e tem envolvimento com o tráfico. Do debatedor. Isso é a minha palavra aqui, sou eu que tô falando. Tu afirma que ele tem envolvimento com o tráfico? Você acabou de dizer que o Bolsonaro é ligado com a milícia, Samuel. Mas ele é mesmo. Então, pronto, como é que você quer entrar na conversa dos outros? Então, fica. Vai encaminhar esse teu vídeo lá para o Ministério da Justiça. Tem que caminhar o teu... Aí vai ficar inelegível. Aí tem que caminhar o teu para o Flávio Bolsonaro. Então, vamos lá. Pode mandar aquele picareto lá, bantinho. Olha aí, olha aí como é que ele trata as pessoas. Eu só quero que o Zezinho, como mediador, garanta a palavra de cada debatedor aqui. Senão fica difícil para a gente comentar. Então, vamos lá. Para entrar nesses pontos, nessas zonas vermelhas, precisa de uma negociação. Isso acabou. Se um turista, pessoal, se um turista pegar um táxi e ele entrar errado, morre. Se um policial, se o GPS colocar ele errado naquela favela, morre. Em qualquer favela do Brasil. Entrou errado, morre. Porque precisa... É dominado. Isso é chamado de área dominada. Entendeu? Então, o que que acontece? Aí, o ministro vai lá, sem o aparato necessário com ele para estar ali naquele local. Não foi falar de apreensão de arma de traficante. Não foi pedir para traficantes, olha, entregue suas armas. Vocês estão matando pessoas. Tem vários vídeos, Samuel. Eu recebo vídeos diários de mulheres apanhando nas favelas. Alô, vocês defensoras da mulher, direitos humanos. O que vocês estão fazendo com esses vídeos aqui que a gente recebe de traficantes batendo em mulheres com pau na peia, paulada? O que é que eu mando para vocês? Eu mando... Está aqui. É só entrar no Google que vocês vão ver dezenas de vídeos de mulheres sendo espancadas brutalmente na cara do ministro da Justiça, na cara de todo mundo. Ninguém faz nada. Eles não foram lá pedir para entregar as armas. Eles não foram lá pedir para entregar as drogas. Eles não foram lá pedir que os traficantes se entreguem. Não foram procurar os milhares de foragidos. Nada disso. foram falar mal de policiais. Dizer da truculência dos policiais. Esse foi o debate na favela. Foram lá para falar mal do Serviço da Segurança Pública, do qual ele é o chefe. No Rio Grande do Norte, eu acompanhei aqui, não tem nada dele no Rio Grande do Norte. Eu estou acompanhando pela TV. É mentira ali da... Não, foi do Centro Somos. Não, ele, ele, pessoalmente, eu não estou falando de enviar. Eu não estou falando de enviar. O chefe, pessoal, para você que está em casa, o chefe não fica mandando de longe. O chefe está junto, na linha de frente, igual o Tarciso fez em São Paulo. Desmoronou, caiu, ele estava lá na lama, junto com os bombeiros, dando a cara a tapa. Esse negócio de chefe, por controle remoto, só existe em país de esquerdalhas. Samuel, espera aí que eu vou já, já, Chico. Samuel, esse caso do Rio Grande do Norte, vamos trazer um pouquinho aqui. Esse caso aí do Rio Grande do Norte, você acha que o grande problema do Rio Grande do Norte, já estão até dizendo que foi esse problema que tem crônico, que até há muito tempo, diz que são as visitas, se proibissem as visitas, diz que não teria como chegar a informação fora. você acha que como resolver esse problema crônico da insegurança na cidade, em várias cidades, Caicó, várias cidades lá do Rio Grande do Norte? Olha, primeiro, a gente tem que ter coragem de cortar na própria carne. Por exemplo, na maioria das vezes que entra arma de fogo, drogas, dentro dos presídios, é através dos próprios servidores do quadro permanente. Então, quando você tem um policial penal que ganha aqui no nosso Estado, que tem um salário de R$ 2.200 mensal, você não consegue evitar que ele se corrompa. O camarada vai lá e oferece R$ 10.000 em um aparelho telefônico. Vai lá, bota para o R$ 2.200, são quatro pessoas ali no plantão e um celular ele ganha o que ele levaria um mês para receber. Então, primeiramente, a gente precisa fazer uma investigação social da vida para a Grécia de cada agente da segurança pública de forma inteligente, de forma eficiente. O segundo ponto que tem que ser analisado é a situação atinente ao combate ao crime organizado. Por exemplo, houve um esforço do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavidino, em tirar um integrante de uma facção criminosa a nível nacional muito famoso, está aqui no presídio federal rondonhense, em Porto Velho, próximo ao distrito de Assiparaná. Quando tiraram ele daqui para colocar em Brasília, aí foi todo um pirotecnismo. Esse problema que está sendo realizado hoje no Rio Grande do Norte seria hoje aqui no nosso estado. Agora, na situação do Rio Grande do Norte, esse negócio de retirar de visita íntima, como o Rodrigo Camargo, que é um deputado, tenta fazer, é uma coisa indústula e que é ilegal. O que a gente tem que fazer é combater o crime organizado que está, na maioria das vezes, dentro dos condomínios de luxo. Chico, é um contraponto também, se você quiser falar sobre o Rio Grande do Norte, sobre essas coisas, em um minuto, sim, Chico. Sim, a gente vê como fica a esquerda sem saber, até falando uma coisa e respondendo outra. Se foi tirado daqui o grande traficante aqui do presídio de Rondônia e foi levado para Brasília, por que foi acontecer no Rio Grande do Norte? Porque você disse que isso tinha que estar acontecendo aqui em Rondônia se não tivesse tirado daqui o mega traficante. Então, é para estar com o senhor em Brasília. Então, até nisso aí, realmente, a defesa não tem, não tem jeito. Agora, só falta mesmo também a esquerda dizer que tem que combater lá o Rio Grande do Norte com flores. Daqui a pouco vamos dizer isso, porque isso é real, isso é real, está lá acontecendo, estamos vendo todo momento passando na televisão, quebrando, tocando fogo, prejuízo total, atirando em fretista. Eu vejo agora, cadê o ministro do STF, que também é policial, que não faz a parte dele? Até ontem, estava mandando prender ainda o pessoal de 8 de janeiro. Também, o que aconteceu, e que está acontecendo no Rio Grande do Norte, é a instruição de patrimônio público. Vamos também agir, o ministro. Será que é só contra a direita? foi,